Eu fico com esse troféu dentro da minha rede, né? Agora eu quero que você peça desculpa Desculpa de que eu? Porque eu ganhei em quem você não acreditava, né? O que você tem a dizer da época que eu ganhei? Uma mesma coisa O que? É minha boa, né? Aprende ele de... Oi! O que eu tenho que fazer? E aí Se tu pegasse uma marrede, pegasse uma lata d'água, porra, aí ó. Pode entrar de corpo aberto não, né, para o pai dela? Deu tiro certo, do puxo. Agora nao... E quando falar? Tá, é o ae. Para adoro, que ponte mais atrás está aqui,ia ! Foi muito bom, né? Anda, ela só, eu já sei, vaiαν DONić! Quem tinha, eu também, não quer. O que é isso?